Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Bruno Fonseca e o Boletim Tempo dessa sexta-feira está no ar. O Boletim de hoje começa com o caso de dois homens que escaparam do lixamento na zona norte de Manaus. Eles roubaram o carro de um universitário e depois praticaram diversos assaltos na zona norte da cidade. E eles estavam, acredite, com uma arma de brinquedo até serem pegos pela população. O vídeo mostra o instante em que um dos criminosos está no chão após ser agredido a pauladas e pedradas pela população da zona norte de Manaus. O rapaz foi identificado como Anderson Amaral da Silva, de 19 anos. Mas ele não foi o único a ser agredido pela população revoltada. Pablo Henrique da Silva Saúl, também de 19 anos, foi perseguido e imobilizado por populares até a chegada da polícia. A dupla estava praticando assaltos a transeuntes na rua 77 do bairro Butirão. Eles tentaram roubar um policial militar no momento em que ele chegava em casa. A vítima percebeu que a arma que os criminosos usavam era de brinquedo e então reagiu. Ele também ganhou apoio dos vizinhos que iniciaram a sessão de espancamento aos dois suspeitos. Os bandidos tiveram que ser levados a esta unidade hospitalar da zona norte da capital. Antes de praticarem os arrastões, eles roubaram este carro de um homem que ia para a faculdade. Os criminosos foram apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia com a arma de brinquedo. Eles responderão pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. As inscrições para o vestibular e sistema de ingresso seriado, o CIS 2018, acesso 2019, da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, terminam hoje. Quem solicitou a isenção precisa efetivar a inscrição no portal da instituição. Para os demais, a taxa de inscrição do vestibular é de R$ 100 e do CIS R$ 70. Este ano, 5.337 vagas serão oferecidas. As provas do vestibular da UEA serão realizadas nos dias 21 e 22 de outubro. Já as provas do CIS serão no dia 23. Em todos os dias de prova, o início é às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. Vamos até o interior do Amazonas, porque em Parintins, a violência toma conta do dia a dia da população. A polícia apreendeu diversas motocicletas e transferiu para o presídio um homem acusado de realizar assaltos na cidade. Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós estamos aqui na sala de apresentação da 3ª Delegação Interativa de Polícia. Neste exato momento, o preso Tiago Vito Gonçalves de Souza, o Tiago Vito, ele foi preso com um simulacro de arma de fogo. O investigador José Maria Castro nos dá mais detalhes. Neste exato momento, ele vai passar, como eu falei, o exame de corpo de delito, né? O Tiago está aqui desde a segunda-feira, foi nos apresentado aqui por estar praticando assalto na cidade, o artigo 157, que fala de roubo. Juntamente com o outro comparsa, só que o outro conseguiu fugir. Vai passar por exame de corpo de delito, para constatar que ele está com a sua integridade física preservada. E de lá do IML será encaminhado para o presídio, onde será entregue e ficará à disposição da Justiça. Tem outra informação aqui. A Polícia Civil recuperou duas motos. É uma equipe da Polícia Civil de Manaus que está aqui. E essas motos, elas são suspeitas de serem roubadas, furtadas. E estão aqui, há todo um procedimento sendo feito, não é isso, José Maria? Exatamente. O delegado doutor Xicre, comandando uma equipe de Manaus, da roubo de veículos. Está na delegacia fluvial, chegou hoje de Juruti, onde foi realizar algumas diligências naquela cidade aí do Pará. E com ele está sendo conduzido para Manaus, a delegacia está aqui no Porto de Parintins, para Manaus algumas motocicletas com placas do Amazonas. Obrigado aqui ao investigador José Maria Castro. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. A mancha de óleo no Rio Negro já se espalhou por uma extensão de 10 quilômetros. Técnicos do IPAAM monitoram desde segunda-feira, depois que uma embarcação afundou e causou o vazamento de óleo diesel. A empresa JF Oliveira, responsável pelo derramamento, deve ser multada. O laudo sobre os impactos sai na quarta-feira que vem. Só a partir daí o valor da multa vai ser definido. A Manaus Ambiental continua com as ações de controle da água, da qualidade da água, na estação de captação e distribuição do Proama. As chances de contaminação são pequenas, segundo a Manaus Ambiental. Falar de esporte, porque ontem foi realizada mais uma eliminatória feminina da Copa Estrela do Norte de futebol de areia feminino. O beat soccer, a competição, aconteceu lá na zona leste da capital. Vamos ver. Uma Copa em plena periferia de Manaus. Uma competição que começou como forma de lazer na comunidade e virou coisa séria entre os moradores. Esta é a oitava edição da Copa Estrela do Norte de beat soccer. Segundo a organização, mais de 600 atletas participarão do evento. Evento que já é considerado um dos maiores da região norte na categoria. A gente viu a necessidade da comunidade, da falta de opção de lazer, de entretenimento. Então foi uma ideia que surgiu com uma cobrança, digamos, da própria comunidade. Nesta quinta-feira foi realizada a primeira eliminatória na categoria feminina. A princípio, dez equipes se inscreveram. Mas a previsão da organização é que esse número dobre. E a disputa foi acirrada entre essas meninas. Foi gol de todo tipo. Marinho semei o campo do Garra Azul. A equipe dela não se classificou para a final, mas ela mostrou o que a voz da experiência é capaz de fazer. E aqui é um campeonato de primeira qualidade. É muito bom. Graças a Deus, agradeço a Deus. E recebe esse apoio da torcida? Isso aí. Maravilhoso também. A disputa final ficou entre as duas Karens, a do Amazonas FC e a da equipe tetracampeã unidas do São José. Ao final, o favoritismo se consolidou e o time do São José garantiu a vitória por 4 a 0. Todo mundo está otimista ao foco para levar essa competição aí, se Deus quiser. E para quem pensa que a adversária derrotada ficou desestimulada... Esse ano a gente está forte, não é só esse time, hoje só é torneio início. E a gente vai vir bem forte para ser campeão esse ano. A Copa acontece todas as quintas e sextas e deve se estender até o final de dezembro. Hoje é realizada a categoria masculina na sede do Estrela do Norte. E se depender de torcida, ainda mais da Zona Leste, o campeonato já é um sucesso. E a Jair, 50 horas do programa da comunidade. O Agora com ela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia. Sexta-feira, quais são os destaques de hoje? Bom dia. Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Realmente 10h50, o nosso programa da... Aliás, um pouquinho mais cedo a gente começa e vai terminar um pouco mais cedo hoje. A gente vai começar 10h50 e termina meio-dia por causa do horário eleitoral gratuito que começa nesse dia de hoje, conforme amplamente divulgado. No programa de hoje a gente vai trazer para você que um homem de 39 anos foi assassinado com quatro tiros. Ele chegou a ser atendido ainda, foi levado ao pronto-socorro, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Você acompanha as imagens do momento em que ele recebeu o socorro dos populares, as pessoas que estavam ali fazendo na hora em que o crime aconteceu. E é destaque que a gente vai trazer para você. Nós vamos trazer também que a CEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Polícia Militar fizeram hoje uma revista no Instituto Penal Antônio Trindade. E isso aconteceu depois de 15 pacotes terem sido arremessados em direção ao pavilhão C da Unidade Prisional. Acreditem, jogaram 15 pacotes e ninguém sabe ainda o que tinha nesse pacote. Essa polícia está investigando, a CEAP está trazendo para a gente e a gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade na reportagem, né? Mas durante essa revista foram apurados ali, foram apreendidos celulares, armas, entorpecentes e munições. Acreditem, dentro do IPAT foram apreendidas armas, foram apreendidas também munições. A gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade. Hoje é sexta, tem candiru, tem agora toshiki, tem banda headphone, tem um monte de coisa hoje no nosso programa da comunidade que começa às 10h50. Bruno, volto com você. Obrigado, Márcio. Esse é só um aperitivo do agora que começa às 10h50. Bom fim de semana, viu? Obrigada para você também. São 10 horas e 11 minutos, o Boletim Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Eu volto a te encontrar na segunda. Um excelente fim de semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.